Bem, o meu nome é Pedro, do console cor-de-rosa. Hoje eu vim aqui fazer o Rezinhas Picantes da série Daystrain, do Guilherme Del Toro. E, antes de mais nada, vamos lá a essa queridinha aqui. Onde é que eu começo? Não sei. Um quilo pelo meio. Um quilo pelo meio. Que massa, hein? Hum, que noitoso. É, ó, pra você aí que tava reclamando do Guilherme Del Toro não ter feito o Sardis Rios, bem, essa série é do Guilherme Del Toro, viu? Aí ele pegou, assim, pra você pode crer, cusco, nunca viu o Não Viu de Verdade. Meu irmão, cacete de pimenta. Não Viu de Verdade naquela série. Ah, senhor. Tudo começa... Quando o avião chega com passageiros fantasmas, todos aparentemente mortos... Nossa senhora. E aí... E aí, cinco passageiros despertam... Com anomalias... É o Dr. F, que ele é o Caruso lá do House of Cards, do Carequinha. Ele... Ele tem que investigar esses acontecimentos, aí descobre que alguns fatos estão acontecendo meio que esquisitos. O pessoal criam as línguas meio mutagênicas lá e começam a matar o povo em busca de sangue. Isso aqui é vampiro de verdade. E aí, ele descobre que existe uma lenda muito antiga de um mestre, que é um vampiro gigante. E aí, ele descobre um velhinho lá, o Sr. Cetrack, que ele tem uma espada. E a missão dele é matar os vampiros. A série agora começou a segunda temporada do Netflix. Muito bom, recomendo. Tem alguns episódios que não valem muito a pena, porque eles fogem muito, tem muito personagem. Aliás, que é vampiro de verdade, a série tem várias cenas de ação e os efeitos especiais são muito bons. E é o Guilherme Del Toro fazendo série de fantasia, o que ele sabe fazer de melhor. E é isso, vamos acabar por aí, que aí já deu, já deu, já deu, já tô... Eu dou quatro pimentas. Que é assim, esse é melhor, né? Mas pra pimenta aqui... Tô... tô simples. Tô... tô me acostumando agora. Tava bom. Ah, não. Tava bom.